Fala pessoal, aqui é o Fábio da Bóson Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre data centers ou data centers. O que é um data center? Para que servem os data centers? Que tipo de equipamentos a gente encontra dentro dos data centers? Neste vídeo eu vou tentar responder a essas e a outras perguntas a respeito desses grandes centros de processamento e armazenamento de dados que são tão importantes para a tecnologia no mundo atual. Então, vamos lá! Bom, comecemos então definindo o que é um data center. O data center é um local, um espaço físico onde a gente vai acomodar sistemas de computação. Geralmente são os servidores e mais uma série de outros componentes associados. Por exemplo, sistemas de armazenamento, sistemas de redes para comunicação, sistemas de refrigeração e assim por diante. Basicamente, então, um data center é uma instalação que tem vários computadores especializados, servidores, por exemplo, para armazenar e processar grandes volumes de dados. E para que serve o data center? Os data centers têm muitas aplicações. Por exemplo, processar grandes volumes de dados, acessar serviços, qualquer tipo de serviço que pode ser fornecido com servidores. Por exemplo, serviços de banco de dados, serviços de logon, de transferência de arquivos, serviços de aplicações, você acessar aplicações remotamente e assim por diante. Storage, que é o armazenamento e backups de dados podem ser feitos em data centers. A hospedagem de sites, de aplicações, sistemas que a gente acessa remotamente, tudo isso pode ficar lá no data center, geralmente fica em um data center. Implementação de serviços de nuvem, tanto nuvem local dentro da sua empresa, quanto nuvem remota, nuvem em um data center de terceiros, além de muitas outras aplicações. Então, o data center, como a gente vê por essas aplicações, é de extrema importância no mundo tecnológico atual. E o que são os servidores, afinal? O servidor é um computador ou um sistema de computadores que vai fornecer recursos, dados, serviços para outros computadores, que são as máquinas clientes, através de uma rede. Rede essa que pode ser local ou ainda remota. O servidor pode ser dedicado para uma função específica, então a máquina que só tem aquela única função, por exemplo, um servidor de DHCP ou DNS, ou então ele pode ter vários serviços atrelados à mesma máquina, fornecendo uma grande gama de recursos para os clientes. E os servidores são equipamentos que têm um hardware bem específico, no geral muito melhor, muito mais poderoso, do que o hardware do seu computador, na sua casa, ou do meu computador que eu estou usando para gravar esse vídeo, computador desktop ou até mesmo workstations comuns. Aqui em cima do vídeo está aparecendo um linkzinho para você clicar e assistir a um vídeo aqui do canal sobre servidores mais especificamente. Muitos tipos de servidores são usados em data centers. Lá dentro você vai encontrar servidores em rack, blade, torre, muito comuns, porque eles vão em racks geralmente, servidores com serviços em nuvem, que na verdade são servidores em rack, torre e blade, fornecendo serviços de cloud, servidores clusterizados e até mesmo mainframes e supercomputadores, dependendo do porte do data center considerado. Aqui alguns exemplos de servidores, servidor de rack, em blade, servidor em lâmina e servidor em torre, que parece um computador convencional, mas na verdade é muito mais poderoso. Além disso a gente pode ter mainframes e supercomputadores dentro de um data center. Essa ilustração, inclusive essa foto do mainframe da IBM, mostra o mainframe e aqui atrás vários armários de equipamentos, isso aqui tudo é uma espécie de data center. Na definição anterior eu disse que um data center tem servidores e outros equipamentos associados. Que tipo de equipamentos são esses? Então qual o hardware que a gente encontra em um data center? A gente vai encontrar vários tipos de hardware específicos. Além dos servidores, a gente vai ter switches de rede, patch panels, modem roteador, dispositivos de segurança e backup, segurança como por exemplo firewalls físicos, dispositivos de armazenamento de dados especializados como storages, UPSs, que nada mais são do que no brakes, de grande capacidade, uninterruptible power supply, essa sigla UPS. E os data centers também tem ambientes especiais, além do hardware específico. Então o ambiente de um data center vai ter piso elevado, racks para colocar esses equipamentos e acomodá-los de forma adequada, calhas e conduítes para cabeamento, seja cabeamento metálico, seja fibra óptica, ambos são usados em data centers, cabeamento estruturado, sistemas de refrigeração com ar-condicionado de alta potência, dispositivos de segurança, e quando a gente fala em segurança, não é só segurança em nível de software, não é só segurança lógica, segurança física também, controles de acesso, controles, por exemplo, alarmes contra incêndios são muito comuns em data centers. iluminação específica, a iluminação dentro de um data center é diferente da iluminação dentro de um escritório, por exemplo. O fornecimento de energia elétrica também é bem especializado, porque como você deve imaginar, um data center consome uma grande quantidade de energia devido à grande quantidade de equipamentos que estão lá dentro. E por isso, às vezes, a gente precisa de geradores e baterias para garantir o funcionamento contínuo do data center, mesmo quando há falha no fornecimento de energia elétrica. Como aconteceu aqui na minha casa, eu tive que esperar algumas horas até a energia voltar, porque faltou agora pouquinho. No data center, isso não pode acontecer. Se faltar energia, ele tem que continuar operando. A gente não pode deixar os clientes esperando algumas horas até os serviços serem restabelecidos. Falemos um pouquinho sobre alguns desses elementos especiais, então. Piso elevado. O que é um piso elevado? Um sistema de piso elevado é um piso estrutural. Como o nome diz, ele é elevado em relação ao chão, o substrato sólido que é o piso de concreto do local. E esse sistema é usado para criar um vão de passagem, onde a gente vai colocar cabeamento de eletricidade, cabeamento de dados, fibras ópticas, por exemplo, e também dutos de refrigeração. Então, isso aqui seria uma ideia de um piso elevado. Você vê o chão, o substrato do local aqui embaixo, o concreto, e o piso elevado feito com uma armação de aço, bem resistente. E essas placas aqui, que são modulares, você vai encaixando para criar toda a estrutura do piso elevado. E elas podem ser retiradas, evidentemente, para a gente ter acesso a essa parte de baixo e fazer a manutenção ou instalação adequadas. E aqui a gente vê alguns cabos de energia e também de dados sendo passados. E, claro, eles podem estar mais organizados do que isso usando normas de cabeamento estruturado, com calhas e conduítes, por exemplo. E os hacks de equipamentos? Os hacks de equipamentos são o coração de um data center. O hack de equipamento é uma estrutura que a gente usa para abrigar os equipamentos de rede. É aí dentro que a gente vai colocar os servidores, os roteadores, switches, hubs, a gente vai colocar patch panels, entre outros dispositivos. Hubs não mais, está aqui só para constar na descrição. Switches e patch panels. Dependendo do tipo de equipamento, o hack pode ser aberto ou fechado, inclusive sendo trancado, dependendo do nível de segurança que você precisa. E a gente mede o tamanho do hack, a altura, em uma unidade especial chamada de U. E um U equivale a 44,45 milímetros, ou 4,445 centímetros. É a mesma coisa que 1,75 polegadas. Então, essa é a unidade de hack, ou RU. É uma medida para equipamentos de TI, inclusive. E aqui a gente vê equipamentos instalados no hack, com a furação lateral, e essa furação tem a altura de um U. Então, a altura daqui até aqui é um U. E os equipamentos são colocados no hack e parafusados na estrutura metálica lateral, que já vem com essa furação toda pré-fabricada, para você simplesmente encaixar o equipamento e parafusar. E aí você consegue uma alta densidade de equipamentos dentro de um hack. O cabeamento estruturado é de altíssima importância, crucial no sistema de data center. E o cabeamento é um conjunto que vai levar em consideração os componentes e a arquitetura de cabeamento para dados e comunicações. É especificado por várias normas e vários padrões, são vários mesmo. E esses padrões são adotados de forma voluntária, mas, no geral, as empresas adotam o cabeamento estruturado para fazer um data center, porque sem essas normas de cabeamento estruturado, o data center provavelmente não irá operar de forma adequada. E assim a gente consegue construir infraestrutura de cabeamento com os elementos padronizados, o que a gente chama de rede estruturada de dados, o coração também de um data center. Em outras palavras, o cabeamento estruturado é uma infraestrutura de cabeamento bem organizada. Geradores e baterias a gente também vai encontrar dentro de data centers. As baterias são empregadas para armazenar energia, para uso dos equipamentos em emergência, situações de emergência, como, por exemplo, quando há falta de energia. Na forma de UPS, geralmente, que conseguem fornecer energia para o data center funcionar durante um curto período de tempo, que podem ser alguns minutos, talvez algumas horas. Agora, se a gente precisar que o data center continue operando por mais tempo e não temos o fornecimento de energia elétrica adequado, a gente vai usar geradores. Então, um gerador vai ser usado para gerar on-premises no local a energia elétrica e fornecer essa eletricidade para os sistemas continuarem operando, para os servidores, para os roteadores, para os switches. Isso, geralmente, usado em sistemas de porte maior, quando o emprego de baterias não vai ser adequado para questões variadas, como espaço e, principalmente, custo. Então, aqui eu tenho dois sistemas interessantes de gerenciamento de energia. À esquerda, um UPS grande, de grande porte, para a data center, e à direita, um gerador, que é muito usado por data centers de médio e grande porte. Gerador a diesel, que entra em ação se houver falha de energia. Então, ele é ligado, começa a gerar energia elétrica e mantém o data center em funcionamento por um bom período de tempo, às vezes até alguns dias, dependendo da quantidade de combustível que você tiver ali. Muito bem. E aqui, olha só que interessante. Geradores de emergência no data center do Google. Olha o tamanho desses geradores. São gigantes. Por quê? Porque o data center do Google, esse aqui em Singapura, ele é gigantesco. Então, ele precisa de geradores de altíssima potência para manter os sistemas funcionando em caso de falha de energia. Aqui uma vista em corte, então, de um data center mostrando esses elementos que eu acabei de citar. Os racks, todos posicionados, com os equipamentos instalados, sistemas de monitoramento, sistemas de controle de energia elétrica, aqui à direita, o piso elevado, embaixo toda a infraestrutura para passagem de cabeamento de dados, de telecomunicações e também brutos de ar-condicionado. Então, essa aqui é a ideia de um data center. Nesse caso, da ilustração, não é tão grande. É um data center que pode ser encontrado em empresas até de pequeno e médio porte. Vejamos um exemplo de um data center grande, o data center do Google. Aqui, no site google.com, About Data Centers Gallery, nós temos fotos que mostram os data centers do Google em vários aspectos. Aspectos de pessoal e aspectos tecnológicos também. Então, vamos ver aqui algumas fotos dessa galeria rapidamente para a gente entender a dimensão do que é um data center. Por exemplo, esta foto aqui, que mostra a infraestrutura de um data center em Oklahoma. Olha o tamanho dos racks, a quantidade de racks e a quantidade de equipamentos interligados. Isso aqui é só um corredor. É tão grande que ele precisa de um carrinho escada para subir e poder fazer a manutenção. E aqui em cima a gente vê também várias calhas para passagem de cabeamento e outros tipos de estruturas. Vejamos uma outra foto. Veja que interessante. Aqui nós temos a geração de energia. Olha que legal. Energia solar para manter data centers na Europa funcionando em caso de falha de energia elétrica ou para complementar a energia que o data center utiliza. Porque, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no vídeo, os data centers consomem uma quantidade enorme de energia. Então, olha só que legal. Geração de energia solar para alimentar data centers. Aqui nós temos as unidades de resfriamento de um data center. Então, todos esses equipamentos são utilizados para refrigerar a área do data center porque ela tem que ser mantida em uma temperatura adequada. Você deve imaginar que com uma quantidade grande de equipamentos o ambiente acaba se aquecendo demais. A gente precisa manter esse ambiente em uma temperatura adequada. Por isso, equipamentos especiais de refrigeração são utilizados. Vejamos só mais uma foto aqui. Veja que interessante esta foto que mostra um data center enorme. Esse aqui no Oregon, Estados Unidos, também no Google. E veja o vapor todo subindo que é liberado pelas torres de resfriamento. E todo este prédio, que é gigantesco, é um dos data centers do Google. Eu vou deixar esse link depois aqui na descrição do vídeo para você explorar e ver mais fotos e aprender mais a respeito dos data centers do Google e de data centers em geral. Legal? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, o data center tem bastante equipamentos dentro, bastante tecnologia associada. E quanto custa montar um data center, afinal? Bom, devido à quantidade grande de equipamentos, especializados que a gente vai ter ali dentro, o custo pode ser elevado. Então, e não é só o hardware. Você tem que lembrar que tem o software também que vai rodar nesse hardware, que também pode ter licenças com um custo bastante elevado. Além disso, tem a manutenção da operação. Você vê que muita gente é necessária para manter todos aqueles sistemas funcionando. Então, um data center, um de pequeno porte, para você ter aí na sua empresa, por exemplo, pode custar algo entre 50 e 100 mil reais. E daí para cima. Uma pequena sala de processamento de dados pode custar menos do que isso, se você tiver só um servidorzinho, com um rack pequenininho. Mas a gente não considera isso exatamente um data center, mas um CPDzinho. Já data centers de grande porte podem custar centenas de milhões de dólares, ou até mesmo um pouquinho mais. Por exemplo, um dos data centers do Google, em Ameshaven, nos Países Baixos, lá na Holanda, ele custou mais de 770 milhões de dólares para ser construído. E isso já fazem alguns anos. Então, o custo de um data center pode variar de milhares, de uns poucos milhares de dólares até muitos milhões de dólares, quase um bilhão de dólares, dependendo do porte e da aplicação deste data center. E como eu citei, eles consomem muita energia. Então, o consumo de energia elétrica é responsável, na verdade, por boa parte do custo de manter o data center. Um data center grande, ele consome tanta energia, ele pode consumir, na verdade, tanta energia elétrica quanto uma pequena cidade. Então, uma cidade com 40 ou 50 mil habitantes pode consumir o mesmo de energia que um data center sozinho consome, se ele for de grande porte. De acordo com algumas pesquisas, até o ano de 2025, daqui a três anos, os data centers ao redor do mundo devem consumir cerca de 20% de toda a energia elétrica produzida no planeta. O que é absurdo. Uma quantidade enorme. Por isso, muitas pesquisas se fazem com o uso de energias renováveis para data centers, como a gente viu agora há pouco, inclusive energia solar alimentando data centers do Google lá na Europa. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, links para essas pesquisas que eu estou citando aqui em cima. E um conceito interessante é o conceito de Lights Out Data Center, ou Dark Data Center, que é um data center que elimina a necessidade de acesso pelas pessoas. Então, ninguém precisa entrar nesse data center para fazer nenhum tipo de manutenção, exceto em condições muito extraordinárias. E aí, ele é operado remotamente, tudo pela rede. E se ninguém precisa entrar no data center, ele não precisa de iluminação. Por isso, a gente tem uma economia de energia, redução de custos de pessoal, preciso de menos pessoas para operar esse data center. Eu posso colocar esse data center longe de centros populacionais, porque as pessoas não precisam ir até lá, no geral, com algumas poucas exceções. E também reduzimos ataques à infraestrutura, ataques físicos mesmo, ao local. Então, esse é um conceito interessante que muitas empresas de grande porte têm usado atualmente, o conceito de data centers sem luz, data center escuro. Além da iluminação, a gente também tem a climatização do data center, porque muito calor é gerado lá dentro do ambiente, por causa da quantidade grande de equipamentos. Então, sistemas de refrigeração específicos e bastante poderosos são necessários para manter esses equipamentos todos em operação. E a localização do data center também tem impacto na climatização. É muito comum que empresas grandes e que têm capital coloquem os data centers em locais afastados, em locais mais frios, por exemplo, em países mais distantes, no Canadá, na Islândia, na Noruega, no sul do Chile, no sul da Argentina, onde a temperatura é mais baixa naturalmente. E isso ajuda a refrigerar o data center. Veja que faz uma diferença grande no impacto do perfil energético consumido pelo data center. Inclusive, existem empresas especializadas no projeto de instalação de sistemas de refrigeração para data centers, dada a importância da climatização. Vou deixar aqui embaixo um artigo interessante sobre refrigeração em data centers também para vocês acessarem. Alguns exemplos de técnicas de refrigeração muito empregadas, refrigeração perimetral por corredor e por rack, que vocês vão poder ler no artigo aqui embaixo. Os data centers são categorizados por tiers, que a gente chama de camadas, que têm a ver com a funcionalidade e a disponibilidade do data center. Quatro camadas são definidas por padrão na organização americana Uptime Institute. Tier 1, que é o data center de capacidade básica, que tem um UPS. Esse é o data center pequenininho que você pode ter na sua empresa, geralmente. Tier 2, capacidade redundante, tem componentes redundantes e para pequenas e médias empresas, os tipos mais indicados são os tier 1 e 2, até mesmo por causa de espaço e custo. Já o tier 3, chamado de manutenção concorrente, é manutenção sem paradas, garantindo que qualquer componente possa ser retirado do serviço sem afetar a produção. Então eu troco qualquer coisa que esteja com problema nesse data center sem parar nada. Tudo continua funcionando normalmente. E o nível mais complexo é o tier 4, tolerante a falhas. Qualquer capacidade de produção isolada de qualquer tipo de falha. Aqui a gente costuma hospedar sistemas de missão crítica. Então todos os subsistemas são completamente redundantes. Zonas de segurança elas são divididas em compartimentos. Existe um nível de segurança elevadíssimo para o acesso ao data center, por exemplo, com controle por acesso biométrico. Então data centers como aquele do Google, do Facebook, da Oracle, da Microsoft, eles são todos tier 4. E uma outra classificação interessante, na verdade um padrão para data centers é o padrão TA 942, que faz referência aos requisitos de data centers, tanto públicos quanto privados. O privado é o que está dentro de uma empresa, o público é aquele que é acessado por outras empresas. Então, esse padrão, cujo link também eu vou deixar aqui embaixo, porque ele é extenso, é para você ler e estudar, ele trata de conceitos como a arquitetura da rede, os projetos elétricos e sistemas mecânicos, as redundâncias do sistema, principalmente para a telecom, mas também para a elétrica e mecânica, e a parte de segurança toda, física, contra incêndios, segurança de acesso e assim por diante. Então, esse padrão TA 942 vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem bastante links para vocês acessarem e se aprofundarem no material, que como vocês estão vendo é bastante extenso. A norma TA 942 classifica os datacenters também em quatro níveis, só que em vez de camadas chama-se níveis. Nível 1 até nível 4, desde infraestrutura básica do site até nível 4, infraestrutura de site tolerante a falhas. É bem parecido com o esquema dos tiers. O linkzinho vai estar aqui embaixo. A gente falou de segurança em datacenters. É muito evidente que a segurança no datacenter é crítica, é de altíssima importância. Por quê? Porque muitos clientes, muitos usuários acessam os serviços e recursos que estão ali dentro, principalmente se for um datacenter público. E qualquer incidente de segurança pode causar, desde a suspensão do fornecimento de algum serviço até a perda catastrófica dos dados, o que é extremamente prejudicial. A gente divide a segurança sempre em física e lógica. Tanto numa rede pequena quanto num grande datacenter, sempre essa divisão. a gente emprega muitas tecnologias de segurança comuns do dia a dia em datacenters, como por exemplo o uso de firewalls, tanto físicos quanto lógicos, IPS, sistemas de prevenção, de intrusão, de detecção também, controles de acesso a dados e também controles de acesso biométricos, ambientais, alarmes, no quesito segurança física, porque a segurança física também é extremamente importante. De nada adianta a gente ter uma segurança lógica adequada se as pessoas conseguirem entrar fisicamente no ambiente do datacenter e causar problemas ali dentro. Então acesso somente para pessoal autorizado, geralmente com acesso biométrico e sempre com os controles ambientais para evitar que os equipamentos sofram danos por alta temperatura, por exemplo, por enchentes, por incêndios e assim por diante. Beleza, gente? Então essa foi uma pequena introdução aos datacenters. Bastante conteúdo, bastante coisa para vocês pesquisarem e se aprofundarem, quem tiver interesse e eu recomendo uma bibliografia básica para quem quiser aprender mais sobre datacenters. Está aqui na tela a bibliografia, vou deixar também aqui na descrição do vídeo. E para quem tiver interesse em aprender redes de computadores, minha recomendação é o livro do Gabriel Torres, Redes de Computadores versão revisada e atualizada segunda edição, Gabriel Torres lá do Clube do Harvard. Esse livro aqui você pode adquirir em formato digital com um preço super promocional com o link que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e na descrição do vídeo e adquirindo esse livro com esse preço super promocional você aumenta sua biblioteca técnica, os seus conhecimentos técnicos e de quebra ajuda todo mundo, a Bosa no Treinamentos e o Clube do Harvard. Beleza, gente? Está aí a minha dica então de livro em português para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima lição. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Bosa no Treinamentos se vocês não forem inscritos ainda e se já forem inscritos cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Bosa no Treinamentos torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosnotreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.